Vou fechar o cu por tanto! Tá vendo aí, doca? Seu mané, se senta aqui no cadeiro no praeiro! Tá bom demais aí! Doca, como está a turma de Natá? Rapaz, é a turma de Natá, rapaz! Então tá bom demais! Você conhece Macaíba? Deixa eu ver demais, rapaz! Que é, rapaz! E aí, doca! Você toma café? Toma! Seu mané, vou buscar um cafezinho pra lá, viu? Vai buscar o café que vai ficar cruziando aqui! Tome café demais, rapaz! Você vai ver! Ó, seu mané, uma chica e ali outra! Ó, segura! Vamos! Que café! Aqui não tem café, rapaz! Tem, seu mané? Tá bom! Tá bom! Seu mané, agora vou dar café com o homem! É! Aê! Aê! Seu mané, tira a canela de baixo, seu mané! Pegou a minha perna! Seu doca, manda mais um pouquinho! Chegou! Chegou, rapaz! Seu mané, eu estou gostando dessa visita, viu, seu mané? Gente boa! Seu mané, olha, espera a bolsa que ele trouxe, seu mané! Ele vai passar de 15 a 20 dias lá na sua casa! Ele vai no dia que ele quiser! Ele vai comer, tomar café! É que acaba bom! É bom! É bom! A bolsa cheia de roupa! Seu Sérgio! Isso eu conheço há muito tempo! É o meu melhor amigo, seu Sérgio! Mas também, seu Sérgio! O que eu puder fazer para ele, eu faço! Muito bem, seu mané! Seu mané, eu vou tomar um cafezinho aqui também! Rapaz! Rapaz! É que acaba bom! Seu doca, você não quer mais um pouquinho, não? Rapaz! Não quer mais não! Tá bom! Tá bom! Seu mané é que acaba bom, rapaz! Seu mané é gente boa, viu? É boa, rapaz! Sim! Vem aí, doca! Como é que está o Parnamirim? Não! É marca aí, boné, que você mora! Parnamirim! Parnamirim, né? Parnamirim, rapaz! Parnamirim é bom demais! Lá choveu muito! É demais, rapaz! É demais! É demais! É demais! Que, que, que! Mané pode ir lá um dia que você mora! Sim! Não! Seu mané ainda vai! Ei, doca! Lá tem muita mulher lá em Macaíba! Tem, Macaíba! Não dá para que essa mulher bonita, rapaz! Aqui! Aqui está uma farta de mulher banada, viu? Não tem! Tem bem pouquinha! E as que tem, é casada! Eu não tenho casada! Mulher casada não tem peça não! Calma! Negócio de mulher casada não tem peça não! Olha! Mulher casada só é, 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 é fede a chumbo derretido, viu? É mesmo, rapaz! Ah, rapaz! É! 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 Então me que desculpa mais... Mais um... Doca! Sabe o que foi que ele fez? Nem! Ele foi-se embora! Deixou você aqui, na minha casa! Que calma! Mas, rapaz, rapaz... valeu aquele dinheiro pro meu amigo! Calma ir! Oi! 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 Ai, ai! Oi! Eu não disse... Eu não disse porque eu estava na frente dele, mas seu mané toda vida fez isso, deixou os homens na casa dos outros. Olha é mesmo rapaz, olha ele garanti, o rapaz tinha me abrumido rapaz. Rapaz, eu vou deixar você lá na casa de meu pai, viu? Vamos. Viu Dacai, o seu mané não é gente que presta não, viu? Aqui pode rapaz. Olha, olha eu vou levar você lá para casa de pai, que pai só é pobre, mas é homem, viu? Vai macho. Pois vamos, você vai gostar. Vai macho. Vai macho. Gente para cá doc. Pai, vem aqui homem. Olha aqui, eu trouxe essa visita para poder ficar de 15 a 25 dias aqui na casa do senhor, viu? E quem é esse aqui, esse homem que eu nunca vi? Esse homem aí é o amigo do seu mané, né? É de Paranamirim, Paranamirim, Paranamirim. De Paranamirim? É. Que vocês vêm para passar uns dias na minha casa? Oi pai, porque, porque faz assim ó, eu vim passando na estrada. Eu estou sincero, estou sincero que mandado a serraria? É. Diz que ele morreu pela ti. O seu segundo é bem, por lá. Ele me levou para casa sem percolar. A casa é minha pai. Eu não usei, rapaz aí, pai. E o senhor recebeu o homem não? Recebeu, mas eu vim deixar ele na casa do senhor. Aí você sabe o que ele fez? Vamos lá na casa do cavalinho. Quando nós... Comprar comendo um pouquinho. Aí nós vamos para casa. Rapaz, você não sabe o que é que ele fez. Me deixou lá guardando. Pegou o beco e foi embora. E agora? Outros meninos mais na rua? Homem, olha. Fazia com você. Lá em Seu Madero ninguém anda não. É mesmo. Ele não quer. Chegando gente fora assim não quer não. É mesmo. Queimado homem. Seu Madero não quis. Você também não quis não? Não pai, eu vim deixar. Eu quis, mas eu vim deixar ele na casa. Na casinha do senhor. Ah pois eu quero ele. Eu quero ele. Ele vai passar os dias que quiser mais eu. Pois papai, o senhor pode ir para dentro de casa mais ele. Ele mesmo me deu café. Foi. E mandar seu café me enganar amanhã. Já não sou? Já, já, já. Ah pois tenho com... Após você comer, você comer até não quero mais. O homem está aí, está vendo? É. Vai entre com ele para dentro. Amanhã. Amanhã. Amanhã não fazia não. Amanhã que eu morri. Amanhã. Me livrei desse. Amanhã. Amanhã. Vai dormir lá em casa. Um velho muito bonito daqueles. Há. 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 na parede eu tinha derrubado você. Ia ser muito bom pela posição da queda. Mas você vem correndo assim por que? Vem com medo de alguém? Você vem com medo de alguém essa carreira toda? Não do céu, é porque aquele homem lá de Panamirim no Rio Grande do Norte, seu Doca. E o que é que tem ele? Seu Doca está ali embaixo dizendo que vem dormir ali. E por que você trouxe ele para cá vem? Do céu, você não disse que não queria ninguém dormindo aqui mais? Não queria mais homem dormindo aqui? Só queria eu e você? Oh meu velho. Oh velho safado, eu não quero ir dormindo aqui em casa, acaba sem vergonha, acaba safado, sem respeito. Mas o velho podia ter trazido ele para dormir aqui, mané. Podia ter trazido ele, velho. Eu não é de respeito, homem sério? É homem sério, é feudoca. É, é. Mas podia ter trazido, velho. Acho que eu vou chamar ele. É pá, pode ir, cara de besteira. Eu vou buscar agora o velho. Você que fazia? É péssimo. Um beijo que não é o velho. É péssimo. Um beijo que não foi para o velho. É péssimo, pessoal. É difícil você fazer. Obrigado.